Três verdades que você precisa saber ao iniciar nas milhas. E quando eu digo verdades, é que são informações que os profissionais que ensinam não falam muito sobre isso. Não vou dizer que é errado, porque omitir não é o mesmo que mentir, mas é algo que eu gosto de deixar claro para os alunos, para que o pessoal não se iluda. Hoje eu posso dizer para vocês que nós estamos com 930 alunos, nosso nível de reembolso é muito baixo, nós não colocamos mensalmente mil alunos, que nem a gente vê o pessoal fazendo, a gente coloca 20 todo mês, 20 nas turmas atuais. E isso acontece por quê? Por causa dessa verdade que eu vou te falar. Ou seja, eu deixo claro o que vai acontecer e o pessoal entra, tanto que os alunos ficam aí por anos. Eu tenho aluno que está comigo aí, não só nos projetos de milhas, mas vai evoluir. Então, olha só, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. E vou te contar coisas que você precisa saber antes de começar nas milhas, porque talvez a tua intenção esteja errada em relação ao mundo das milhas. A primeira pergunta que eu recebo é o seguinte. Quanto dá para ganhar mensalmente com milhas? Eu poderia responder dizendo, cara, 10 mil por mês. Mas você diz, estou dentro. Não, não é assim tão simples. Por quê? Vamos lá. Você começou hoje, Marrone. Hoje eu comecei nas milhas, cara. Quanto que eu vou ganhar no dia 17 de setembro? Zero. E no dia 17 de outubro? Também zero. E 17 de novembro, Marrone? Zero, meu amigo. E 17 de dezembro? Zero. E 17 de janeiro? Opa, agora sim. Só que você começando hoje, você gera uma renda, falando em compra e venda de milhas, que vai entrar na tua conta daqui a cinco meses, tá? Só que daqui a seis meses vai entrar de novo. E daqui a sete de novo. E daqui a oito de novo. E nunca mais vai parar. Eu costumo dizer que milhas é sobre investimento e não sobre trabalho. Principalmente quem é funcionário público tem essa dificuldade de entender. Porque o funcionário público, todo dia cinco, o dinheiro está lá. Trabalhando ou não, não interessa. O dinheiro está lá, né? Milhas não é isso, gente. Milhas é igual ao investimento. Você aplica hoje, daqui a cinco meses você tem resultado. Então eu diria o seguinte, ó. Quanto dá para ganhar mensalmente com milhas? Nos primeiros cinco meses, zero. Após o valor que você gerar. Vamos lá. Você começa hoje. Em cinco meses, primeiro ganho. Tá? Em seis meses, o segundo ganho. Vou dar sete meses, terceiro. O que eu quero dizer com isso? Você começa hoje o teu negócio de milhas, o teu investimento em milhas. E a cada cinco meses começa a cair na tua conta. E você pode nunca mais parar. Eu não aconselho que você faça isso, tá? Porque eu vou te contar algumas coisas aqui. Hoje eu trabalho com uma galera do dinheiro, tá? Hoje eu trabalho com gente grande. E as pessoas que mais ganham dinheiro com milhas, elas não vendem todos os meses. Eu vou repetir. As pessoas grandes do mundo das milhas, elas não vendem todos os meses. Porque elas entenderam que milhas não é sobre salário. Milhas é sobre investimento. Então o cara faz três vendas no ano de treze, quatorze e quinze mil reais cada uma. Ele não precisa ficar todo mês vendendo dois mil pra ganhar quatrocentos reais, tá? Então o que eu tô te dizendo isso? Porque talvez alguém te prometeu que você vai ganhar um salário com milhas. Marrone, mas tem como ganhar um salário com milhas? Sim, se você trabalhar. Como que seria isso? Eu vou colocar aqui, ó. Vendendo passagens, revendendo produtos, dando consultoria de milhas. Dá pra ganhar tranquilamente aí, dez, vinte, trinta, quarenta mil reais como eu já ganhei. Eu já ganhei muito mais, né? Mas não vem ao caso. Mas você entendeu? De verdade. Você entendeu? Milhas não é trabalho. Milhas não é emprego. Milhas não é pirâmide que você usa o cartão, recebe, paga o cartão com o próprio lucro. Não, não, não. Isso não, tá? Não. Para. Se alguém te falou isso, para de seguir essa pessoa. De verdade. Porque senão você vai perder dinheiro em algum momento. O que eu tô te falando aqui? Eu tô te falando como as coisas funcionam, tá? Eu tô te falando como as coisas funcionam. Eu indico, sim, que você comece, porque é um dinheiro fácil comparado a outros investimentos. Você pode começar, inclusive, sem ter dinheiro para investir, simplesmente baixando o teu custo de vida. E com essa redução, investir essa diferença. Foi assim que eu comecei e é assim que eu te indico. Conforme você for evoluindo, você começa a vender uma passagem para um amigo, você revende um produto. Você cria uma renda extra, pega essa renda e coloca ali. E é um valor que não para mais, tá? Tranquilamente, ano passado eu ganhei 50 mil reais. Por quê? Porque eu gerenciava 12 contas. Eu ganhei ali, se eu fosse pegar 12 contas, eu ganhei pouco em cada conta. E tá tudo certo. Com 12 contas, fechou 50 mil e tamo lindo, tá? Mas você precisa entender isso. Segundo ponto que você precisa aprender é o seguinte, ó. Marrone, quanto que dá para investir em milhas? Quanto eu consigo ganhar por mês? Eu sempre pergunto o seguinte, cara, quanto você vai investir? Ah, depende do retorno. Gente, isso não existe, tá? Isso é conversa de mafioso. Não, eu posso botar aí de acordo com o retorno. Gente, isso não existe, tá? De verdade, não existe. Defina um orçamento. Marrone, eu tenho 5 mil. Dá para começar? Dá. Eu tenho mil? Dá. Eu tenho 10 mil? Dá? Dá. Eu tenho 20 mil. O que você acha? Acho que é dinheiro demais. Eu vejo muito isso, tá? Como eu trabalho com gente grande, seguidamente alguém fala, Marrone, se eu botar 50 mil nesse negócio aí, quanto que dá para ganhar? Cara, não é assim, gente. Não é uma copropriedade que você constrói um hotel e compra um quarto. Não é assim, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez você vai pensar desse jeito. Não, se der um bom retorno, eu coloco mais dinheiro. Não é assim. Acredite em mim. Não é assim. Não é, tá? Acredite. Não é. Sabe como que é? É você comprando e vendendo milhas, ganhando de 20% a 29% ao longo do ano, gerenciando contas. Por exemplo, se você tem 30 mil reais, dá para fazer numa conta só. Se você tem 50, é bom duas. Se você tem 80, é bom três. Se você tem 100 mil, é bom cinco. O que são as contas pessoas que você vai vender as milhas? Por exemplo, eu comecei na minha, daí eu fui na minha esposa, fui na da minha mãe, fui na do meu pai, fui na da minha sogra e assim eu fui indo, tá? Isso é importante que você entenda. O que nós precisamos fazer aqui, tá? Nós precisamos que você defina um orçamento para investir em milhas. Qual o orçamento que eu sugiro? Um orçamento da sua renda mensal. Marrone, eu ganho uma herança. Não. Cara, eu tenho dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Não. Eu posso vender o meu carro. Também não. Sabe o que eu preciso que você faça? Que você pegue um orçamento do seu mês, que você colocaria lá no CDB, que você deixaria rendendo na caixinha do Nubank, que você compraria fundo imobiliário e que aí sim você coloque nas minhas. De verdade. Pode me ouvir. Marrone, eu tenho 100 mil. O que você acha de fazer comigo? Acho que é furada. Você está se iludindo. Comece do começo, tá? Dá para ganhar 100, 200, meio milhão. Mas vamos começar ganhando dois? Vamos começar ganhando três? Ah, para mim não vale a pena, então. Que bom que você descobriu isso antes de começar. Imagina se eu tivesse mentido aqui e você tivesse começado e depois descoberto que não vale a pena. Tá? Comece pelo começo com um orçamento fixo. E o terceiro ponto que eu escuto muito é o seguinte. Marrone, se eu ganhar 5 mil, eu largo tudo. Não, gente. Isso não existe, tá? Não faça essa cagada de trocar seis por seis. Tá? Gere renda com milhas. Crie uma estrutura. Junte 100 mil reais. E aí sim você decide. Toma cuidado, tá? Porque tem muita gente que está num emprego, né? Não quero falar um palavrão aqui, mas um emprego que odeia. E aí diz assim, não, quando eu ganhar 3 mil com milhas eu vazo, largo daqui. Não é isso, gente. Não é assim. Não é assim, tá? Por quê? Porque você vai precisar depender de fluxo. Tem mês que você não vai vender. Lembra que eu falei? Então assim, o bom investidor não é o cara que vende todo mês. É o cara que vende 3, 4 vezes no ano e faz 50 mil no ano. É o cara que vende em 2, 3, 4 contas. Toma cuidado com isso, tá? Eu tô vendo muita gente passando trabalho. Muita gente perdendo dinheiro. Tá? Por que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês? Pra que vocês entendam coisas que as pessoas podem te enrolar. E talvez até eu possa ter deixado mal interpretado em algum momento. Pra gente revisar o seguinte. Quanto dá pra ganhar por mês com milhas? A partir do quinto mês, você vai ganhar 20% do valor que você investir. Quanto você pode investir? Vem pra pergunta 2. Defina um orçamento como se fosse um capital inicial. De preferência, que saia da sua renda mensal. Esse aqui é o futuro. Marrone, viver de milhas começando do zero. Cara, passe por três etapas. Compra e venda milhas. Venda passagens. Revenda produtos. Dê consultoria de milhas. Ensinando o resultado. Vou botar aqui o resultado que você teve. Por que as pessoas me procuram tanto pra ganhar dinheiro com milhas? Porque foi isso que eu fiz. Só que você sabe quantas pessoas me procuram pra que eu ajude elas a fazer uma viagem pra Dubai? Zero. Sabe por quê? Porque eu não fiz ainda. Não fiz por causa de dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Não fiz por causa de tempo. Só que como eu não fui pra lá, eu não posso ajudar. Eu posso dizer, ah, compra aqui, vende ali. Mas assim, não é isso que vende. Mas quando eu mostro, cara, eu já ganhei 50 mil reais com milhas em um ano. Opa, Marrone, eu quero isso aí. Sim, eu te ajudo. É simples. Agora, te convidar pra viajar pra um lugar que eu nunca fui, eu não faço isso. Toma cuidado, tá? Porque eu tô vendo muita gente buscando a ilusão. E aí, obviamente, quando alguém busca, alguém oferece. Tá? Não vou culpar os profissionais. Ah, todo mundo é picareta. Não. Só existe picareta porque tem gente buscando a picaretagem, né? Se você não buscar, ninguém vai, né? Ninguém te tenta com aquilo que você não quer. É muito simples. O cara que é bem casado, ele não tá preocupado com uma mulher que passa na rua. Por quê? Porque ele é bem casado. Agora, o cara que tá terminando, ele, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha ali. Oh, gostei. Por quê? Porque ele tá tentado. Toma cuidado com isso, tá, gente? Marrone, eu quero entrar no mundo das milhas, cara, do jeito certo. Eu posso te ajudar. Hoje, eu tenho três formas de te ajudar. A primeira delas é, eu quero só viajar, Marrone. Legal, eu tenho um programa chamado Viajar Mais e Gastar Menos. E tá aqui na descrição. Marrone, eu quero ganhar dinheiro com milhas. Legal, aí eu posso te ajudar de duas formas. Com o programa Milhas do Zero, que também tá aqui na descrição. Você faz o teu ritmo, eu te ajudo, te acompanho pelo WhatsApp, não tem erro. Ou se você não tem tempo. Marrone, eu ganho 10 mil por mês e não tenho tempo. Legal. Eu tenho hoje o programa, que é a mentoria individual. Eu e você, pelo Zoom, te acompanham por 12 meses. Mas lembra o que eu falei? É pra quem não tem tempo, pra quem tem dinheiro. É uma mentoria mais cara, sim. Mas é o meu tempo te orientando. Você precisa da mentoria? Não. Você precisa do Milhas do Zero. A mentoria, pra quem não quer, fica assistindo aula. Pra quem quer, ó, direto ao ponto. Tá? Quer lucrar com milhas? Descrição. Quer viajar com milhas? Descrição. Mas tome a decisão. Não fique meio-meio. Não, eu olho os teus vídeos, mas não invisto. Eu olho o vídeo do colega. De verdade. Ou você entra ou você sai. O teu tempo é muito precioso. Garanto que tem gente que já passou mais tempo vendo os meus vídeos do que aplicando sobre milha. Se tivesse pagado um treinamento, teria economizado dinheiro. Porque teria produzido no tempo que me assiste e teria ganho dinheiro. Conta comigo, tá? Qualquer dúvida, sabe. Vai lá no Instagram, arroba Rodrigo Marrone Oficial. Vai ser um prazer te ajudar, e sim, te ajudar a criar a tua próxima renda. Tá bom? Um abraço e até mais. Valeu!